Chuvas no Nordeste. Olá queridos e queridas amigos do canal Chuvas no Nordeste. Agradecer pela sua ajuda. Você que comenta, que compartilha, que curte e que se inscreve no nosso canal. Neste sábado, 15 de junho, nós temos bastante chuvas na parte mais ao Nordeste. A parte mais ao Nordeste do Nordeste. Então, nós temos mais chuvas hoje. Há previsão para o Ceará, praticamente em todo o território, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Esta é a área que tem mais possibilidade de chuva. Vamos lá. Nós temos também chuvas no Norte de Alagoas, o litoral do Segipte, especialmente a parte ao Sul, Nordeste, Baiana, Norte do Piauí e do Maranhão. Algumas chuvas transitadas. 13 horas, chuvas no litoral desde Natal até Recife, no Agreste, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e também nos sertões desses três estados. Também no sertão de Alagoas e Segipte, sertões centro-sul do Ceará, centro-norte do Piauí. Às 16 horas, eu vou dar uma aproximada, porque isso é muito importante. 16 horas, olá, sertão do Rio Grande do Norte, Ceridó, Oeste Potiguar, sertão paraibano, sertão centro-norte do Piauí. Também centro-sul do Ceará, centro-norte do Piauí. Previsão às 16 horas. E eu destaco esses dois estados. A tromba do elefante no Oeste Potiguar. Por que chamam tromba do elefante essa região? O Rio Grande do Norte é comparado com um elefante, como se fosse um elefante. Aqui estaria o olho, em Mossoró, o olho do elefante. E a tromba seria essa parte, o Oeste Potiguar, o Alto Oeste Potiguar. Então, na tromba do elefante, às 16 horas, 4 da tarde. Entre a região ali próximo ao Apodi, mais ao sul, e entrando no Ceará, previsão de uma chuva intensa. Olha só, um ponto roxo. Também chuvas importantes no sertão paraibano. Catoledo Rocha, Pombal, Souza. E chove também, às 16 horas. Litoral, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 4 da tarde. A Gréste, especialmente, Rio Grande do Norte, Paraíba, com chuvas. 17, muita chuva, olha, região de Mossoró e Sertão Paraibano. Esta é a previsão. Vai acontecer? Eu diria que há uma chance de ser bem menos do que se espera. Lembrando que, neste período do ano, as chuvas mais comuns são do leste, litoral leste, litoral e a Gréste. O que chega no sertão, geralmente, são sobras. E esse sistema, ele não é brasileiro, é internacional, esse radar, e não conhece a região. Mas, pelos dados atmosféricos, ele mostra isso. Contudo, nós sabemos as dificuldades de chuvas nos sertões neste período do ano. Embora ele esteja dando um tom bem escuro na região do Mossoró, Tromba do Elefante, Pombal, Catolha do Rocha, até próximo a Caicó. Na minha visão, serão chuvas fracas. Não serão chuvas como estou mostrando. Pode até acontecer? Pode. Mas, lembrando que, neste período do ano, é difícil acontecer chuvas muito intensas nesta região. É difícil, não impossível. Pode acontecer? Pode. Eu acredito que sejam chuvas fracas, mesmo que o modelo mostre chuvas mais fortes. Olha só. Chama aí a atenção. Sete da noite. Olha só o que está mostrando. A região próxima a Mossoró e a região do Vale de Aguaribe. Chuvas intensas, quase granizo. Olha só. Dois pontos roxos. Espero que aconteça. Mas, eu tiro um pouco da possibilidade de isto acontecer. Deu para entender. Neste período do ano, os sertões têm muita dificuldade de chuva. Nós já estamos no meado de junho. 15 de junho hoje, sábado. As chuvas mais importantes são sempre no litoral e no agreste do nordeste. Litoral leste. O que entra para os sertões, geralmente, são sobras. Mas, a previsão mostra, 19 horas, chuvas boas, próximo a Mossoró, Vale de Aguaribe. 20 horas. A chuva vai indo para o Ceará. Olha só. 22 horas. Chega na Fortaleza. Centro do Ceará também. E chovendo o dia todo no litoral de Natal, João Pessoa e Recife. Meia-noite. A chuva já chega ao centro-norte do Piauí. Entrando para o Maranhão. E há a previsão, olha só, de chuva bastante intensa, próximo a Quixadá, no centro-norte do Ceará. Próximo a Canidé também. E já chove bem, olha. Chega na Fortaleza, meia-noite. Meia-noite deste sábado para o domingo. Meia-noite também chove na região de Salvador, nordeste da Bahia, Aracaju. E o litoral mais ao norte continua chovendo no nordeste. Uma da manhã, duas, duas horas, a previsão de muita chuva na região de Fortaleza. No centro noroeste também, do Ceará. Chuvas espaças pelos sertões. E muita chuva no litoral. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Segipe, nordeste da Bahia. Isso aí, duas da manhã já. Do domingo, amanhã. Duas da manhã, vamos lá. Três, quatro, cinco. Cinco da manhã, chuvas intensas em Recife, João Pessoa e Natal. E aqui eu posso assegurar com mais precisão que as chuvas serão muito boas na madrugada. Por quê? Porque neste período do ano é normal essas chuvas no litoral leste do nordeste. Então, não é uma sorte, vamos dizer assim. É o natural que isso aconteça. Então, eu acredito que nós teremos chuvas muito intensas no começo do domingo. Desde o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Porque é natural que isso ocorra. Também algumas chuvas chegando ao Agreste. Previsão de chuva em Sobral também, na madrugada do domingo. Centro-Norte do Piauí e Centro-Norte do Maranhão. Também chegando próximo à Fortaleza. E chuvas no Nordeste da Bahia, Salvador, Aracaju. Vamos lá. Isso, seis da manhã, sete, oito. Interessante. As chuvas no litoral. Chove bem na madrugada. O sol bate aí. Oito da manhã já reduz um pouco. Isso é normal acontecer. Mesmo que, em alguns dias, essas chuvas permaneçam com o sair do sol. Mas, normalmente, essas chuvas do litoral leste são na noite e na madrugada. E, quando o sol sai, há uma redução. E sai oito da manhã do domingo. Nove. Olha, muita chuva em todo esse litoral. Do Rio Grande do Norte, Paraíba. E chegando ao Ceará também. Norte do Piauí, que é uma chuva. Nove da manhã. Chove no litoral também do Segipe. Nove da manhã do domingo. Dez horas. Onze. Meio-dia. Meio-dia reduz um pouco as chuvas. E a tendência é que essas chuvas entrem para o Agreste. E algumas chegam até o Sertão. Treze horas do domingo. Chuvas mais na região de Natal. Agreste. Chega no Sertão. Litoral e Agreste da Paraíba também. Algumas chuvas espaças pelo Norte do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Para amanhã domingo. Isso treze horas do domingo. Vamos dar uma olhada. Amanhã domingo, a partir das treze horas. Meio-dia. Treze. Treze horas. Quatorze. Veja. Setor Norte. Do Rio Grande do Norte. Do Ceará. Piauí também. Centro Norte. Centro do Maranhão. Com possibilidade mais de chuvas amanhã à tarde. Duas da tarde do domingo. Também chuvas entre o Nordeste da Bahia e o Sul do Segipto. Alguma coisa no litoral sul da Bahia. Vamos dar uma prosseguimento aqui. Isso amanhã. Quatorze horas. Duas da tarde. Três. Setor Norte do Nordeste. Quatro da tarde. Olha aí. Litoral Norte do Rio Grande do Norte. Ceará, Piauí e Maranhão. Importante amanhã. Cinco da tarde. Região de Fortaleza. Todo o Norte do Ceará. Norte do Piauí. Norte do Maranhão. Rio Grande do Norte. Também no leste do Rio Grande do Norte. Nordeste da Bahia. Dezoito horas. Destaque para o Norte do Ceará e Piauí. Parece que amanhã à tarde teremos chuvas boas nesse setor norte. Dezenove. Vinte. Oito da noite ainda permanece muita umidade e chuvas nessa região. Nove da noite. Dez. Dez. Amanhã dez da noite. Nordeste da Bahia com algumas chuvas. Onze. Meia noite. Veja. Há uma permanência desse sistema mais ao norte. Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí. E nordeste do Maranhão. Amanhã à tarde. Segunda-feira. Uma previsão mais desestendida. Segunda-feira. Olha aí. Setor Norte. Essa umidade está presente. Até na segunda. Norte do Rio Grande do Norte. Ceará, Piauí e Maranhão. Chuvas de leste. Como sempre acontece na espécie do ano. Segunda-feira. E para terça-feira. Vamos ver o comportamento. Na terça-feira. Há um sistema presente hoje, sábado, domingo, segunda e até terça. Como se estivessem vindo sobras da Azicite. Setor Norte. Tocando até próximo à Fortaleza. Às 19h da terça. Chuvas também importantes no litoral leste. Alagoas, Segipe e Bahia. Entrando até o sertão baiana. Chapada de Amantina. Na terça-feira. Às... À meia-noite de terça para a quarta. Por enquanto é isso. Nós estamos no canal Chuvas no Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Oh, ó.